Esse é meu rio Um convidado de responsabilidade Um grande cantor E um grande político Às vezes também, por que não? Agnaldo Timóteo esteve no programa Gente Carioca Esse é meu rio Agnaldo Timóteo Bom, esse... Olha só o blazer dele Vamos começar pelo modelito dele aqui Que espetáculo, né Agnaldo? Da onde surgiu essa ideia Desse blazer lindo, rosa? Você sabe, eu sou Bastante diferente Dos meus colegas, eu sou muito vaidoso E mando fazer meus brezes Só que cada dia que passa eles vão ficando mais apertadinhos Porque eu vou engordando E eles vão se perdendo Mas hoje eu vim pra uma reunião importantíssima Estou imensamente honrado por haver sido agraciado E agora eu estou indo pra casa Descansar um pouquinho Sim, agora a gente vai falar um pouco Dessa voz maravilhosa Que está aqui dentro Ele guarda sete chaves essa voz Mas, quando pedido, né Me conta, Agnaldo Hoje em dia, né Você faz show Muitos Exatamente, quantos shows Menos que eu gostaria, claro Gostaria de fazer Quantos shows você faz por ano? Eu faço uma média de um por semana Alguns colegas nossos fazem 22 por mês Que estão na atualidade São meninos, bonitos, cantam funk Eu sou um cantor romântico Tenho um público maduro da terceira idade Que eu chamo de melhoridade Então a gente faz em média um vento por semana E graças a Deus Mas eu tenho 80 anos E o privilégio da mesma voz De quando eu tinha 20 Uma música que eu amo você cantando É Ave Maria Você sabe que eu canto três Ave Maria Eu canto Ave Maria Grácia plena Dómino E eu canto Ave Maria Dos seus andores Eu gosto de músicas bonitas Eu também Agora uma música que pra você é um desafio cantar Qual você diria se essa música é um desafio pra eu cantar? O Crente É uma gravação minha do I Believe Que é um sucesso mundial Cantado por tenores E eu gravei muito bem Fui muito feliz E é uma música muito difícil de cantar Pode só dar um pedacinho? Creio em ti ao ver Que a chuva cai e faz O sol nascer É lindo Bom, Aguinaldo Só a última pra terminar É um amor Um amor é É o resumo de tudo isso que está aqui De mim, de você, do outro É o amor Nós Nós Nos encontramos Nós nos identificamos E nós geramos Um amor é isso E um desejo? Desejo quase sempre é sexo Uau! Você olha, gosta e se possível Convida pra levar pra cama Ui, que delícia! Beijo! Esse é meu vinho